A imagem de satélite ainda mostra pouca variação de nebulosidade na maior parte do Brasil. Isso por conta de uma massa de ar seco que acaba inibindo a formação das nuvens de chuva. É somente nas áreas da região sul do país que o tempo ainda é instável por conta de uma frente fria. E é por isso que durante esta terça-feira ainda tem previsão de chuva, desde Rio Grande do Sul até áreas do sul de São Paulo. Mas a chuva é pouco expressiva, sem grandes acumulados. Agora, logo atrás da frente fria, é comum a entrada de uma massa de ar seco. E é por isso que o sol volta a predominar nas áreas do sul gaúcho. Tempo firme também na maior parte do Brasil central, onde o sol brilha forte entre poucas nuvens. Previsão de chuva persistente nas áreas do litoral do Nordeste e também nas áreas mais ao norte do país, mas também sem grandes acumulados. O dia começa frio, especialmente no Rio Grande do Sul. A mínima fica em torno de apenas 5 graus. Mas a condição para ocorrências de geadas está perdendo força cada vez mais. A temperatura já está subindo. No período da tarde, a sensação ainda é de frio, especialmente no estado gaúcho, onde a máxima fica em torno de apenas 15 graus. Agora, nas áreas do centro-oeste, norte e nordeste, é o calorão que segue predominando, onde a temperatura máxima passa facilmente dos 30 graus. A temperatura máxima fica em torno de apenas 15 graus.